Eu só não posso sofrer mais por você Porque eu tô preso numa gaiola E assim eu não fico não Audiencias e três, o menino da mídia Tá, eu já tô despedindo Só não precisa ligar mais cem vezes Já tô quase Será que dá pra se falar mais baixo Tô apertando o celular na orelha E tão te ouvindo o ar É esse tipo de atitude que me faz desanimar da gente Desconfiança e ciúme desse tanto Deixa o amor doente Se for pra ser assim vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me prender Se for pra ser assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma gaiola Você não tem um coração, tem uma gaiola E tá, eu já tô despedindo Só não precisa ligar mais cem vezes Já tô quase Será que dá pra se falar mais baixo Tô apertando o celular na orelha É esse tipo de atitude que me faz desanimar da gente É esse tipo de atitude que me faz desanimar da gente Eu não sou passarinho Eu não sou passarinho pra você me prender Se for pra ser assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma gaiola Você não tem um coração, tem uma gaiola Você não tem um coração, tem uma gaiola Alô Diego C10, Tutu C10 Tô a turma que divulga aí nosso trabalho Vem comigo Alô Marcinho Sauroso Minha turma de floresta, meu Pernambuco Tô chegando aí, viu